Olá, filhinhos, vós sois de Deus e tem vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4 Maior é aquele que está em nós, e quem que está em nós? Jesus ou as coisas desse mundo? Porque a palavra nos diz que nós vencemos quando nós estamos com aquele que é maior que este mundo. E o que é maior que este mundo? Jesus. Então não se limite, não diga que você não consegue, não diga que você não pode, ou não acredite nas mentiras do inimigo, que muitas vezes ele vai colocar pessoas para te falar que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, vai querer te limitar. Mas Jesus, com Jesus você pode todas as coisas, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E eu creio que é Jesus que está contigo. Então, tome posse da tua vitória, vá em frente, não desista, avance, que Deus é contigo. Deus abençoe o seu dia.